Olá! Hoje no Rosário dos Arcanjos, eu convido você a rezar comigo, pedindo paz, alegria, esperança. Quantas vezes nós precisamos dessa paz, dessa felicidade que vem de Deus? Quantas vezes precisamos renovar a esperança? São Miguel, que é o guardião da igreja, o defensor da igreja, nos ajuda a viver essa alegria, essa paz e essa esperança. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. São Miguel, defensor da igreja de Cristo, dai-nos a paz, a alegria e a esperança. São Miguel, defensor da igreja de Cristo, dai-nos a paz, a alegria e a esperança. São Miguel, defensor da igreja de Cristo, dai-nos a paz, a alegria e a esperança. São Miguel, defensor da Igreja de Cristo Dá-nos a paz, a alegria e a esperança São Miguel, defensor da Igreja de Cristo Dá-nos a paz, a alegria e a esperança São Miguel, defensor da Igreja de Cristo Dá-nos a paz, a alegria e a esperança São Miguel, defensor da Igreja de Cristo Dai-nos a paz, a alegria e a esperança São Miguel, defensor da Igreja de Cristo Dai-nos a paz, a alegria e a esperança São Miguel, defensor da Igreja de Cristo Dai-nos a paz, a alegria e a esperança São Miguel, defensor da Igreja de Cristo Dai-nos a paz, a alegria e a esperança Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Rainha dos Anjos, rogai por nós. Você gostaria de ter os seus pedidos de oração colocados diante de São Miguel, esse grande arcanjo protetor da igreja? Entre em contato conosco, fazendo os seus pedidos através do site padragnaldo.com. Deus abençoe você e a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.